Bati ao fundo da dor e da depressão Pois vi o claro sendo escuro na imensidão Com corações agitados neste safanão Ninguém chorou por mim ao meio de uma solidão Roguei praga e maldição ao meu bom Deus Falei mal da religião e tornei Mateus Todo o mau raciocínio pus no apogeu Abandonei minhas vitórias, deitei troféus Sentindo os efeitos e granizos desta chuva Tive que olhar pra dentro e pra fora com uma lupa Tirei pra trás o casaco de certa culpa Pra poder sentir o prazer desta chupa Fui apanhado no esgoto da minha angústia Contigo amor aprendi o valor da audácia Desligaste a tristeza tipo eutanásia Me renasceste e renascido só sem fantasias Eu vou ficar na escuridão porque eu já tenho a minha luz na vida Jamais eu vou ficar na solidão porque encontrei a mulher da minha vida Primeiro sabes que eu te amo Amor Primeiro sabes que eu te amo Amor Mexeste o meu intelecto antes do amor Formataste a minha mente e removeste o horror Me devolveste a base pra ver o meu valor Me sinto em cima nas alturas lá no esplendor Quando olho para ti sei bem o que eu quero Com esse andar e se xingar sei o que eu tenho Envelhecer a seu lado amor eu espero Sei que amar não é fácil mas sou sincero Melhor versão de mim tu tens, minha fordita O Pai Natal veio cedo com o meu presente Estar contigo eu já ganhei o ano acredito Tudo é bom, tá um bom que te permite amar Teu olhar, tua boca faz-me expressar Todas as palavras ditas no silêncio do amar Tu nada dizes, mas dizes tudo sem falar Jamais eu vou ficar na escuridão porque eu já tenho a minha luz na vida Jamais eu vou ficar na solidão porque encontrei mulher da minha vida Primeiro sabes que eu te amo Amor Primeiro sabes que eu te amo Amor Jamais eu vou ficar Justino Dinamicopo Muse O blog de sucesso Jamais eu vou ficar Primeiro sabes que eu te amo Amor Primeiro sabes que eu te amo Amor Amor Transcrição e Legendas por QTers